Esse filme não tem a temática natalina, mas bem que podia entrar nessa categoria porque ele traz uma mensagem tão linda e tão maravilhosa de amizade, de apoio. Fala muito sobre velhice, todos esses sentimentos que esse período, nessa fase da vida, ele pode entregar. Que, olha, ele tem um lugarzinho especial no meu coração já, esse filme. Vem comigo que eu vou te falar um pouco mais sobre o nosso amigo extraordinário. Olá, seja bem-vindo ao Alimentos do Misa, eu sou a Nath. E essa estreia é sorrateira da Netflix, um filme de extraterrestre. Olha, esse ano teve muitos filmes envolvendo esse tema e filmes muito bons. Aqui a gente vai ter essa comédia que é protagonizada maravilhosamente bem pelo Ben Kingsley. Aqui ele faz um homem que se chama Milton, de setenta e tantos anos, que está passando por um período ali bem complicado, já que ele está muito confuso, né? A idade está chegando e processos ali, talvez, da demência estão aparecendo, né? Sintomas do esquecimento, de botar algumas coisas fora do lugar, de talvez não saber exatamente onde está. Ele está passando por isso. Talvez a presença de um amigo extraterrestre faça com que algumas coisas aí sejam trabalhadas no seu interior. Ele compreenda muito bem os seus propósitos, o que ele deseja e dê forças para ele passar por este momento. A velhice pode ser muito solitária e o filme trabalha sobre isso, sabe? A pauta também desses filhos, dessas pessoas amadas em volta, também ela é muito forte. Então, a gente vai ter isso no personagem do Milton, da Sandy e também da Joyce, que são esse trio ali muito ativo na comunidade, que sempre está ali nas reuniões comunitárias para dar sugestões de melhoria, mas que são sozinhos, né? Mesmo o Milton tendo a sua filha, digamos, de olho nele o tempo todo. Um dos filhos mora longe, a Sandy, ela também não tem a filha perto. Já ali a gente vai ter a Joyce, que mora sozinha também. Então, essa solidão desses três personagens nos toca demais. Mas é tão gracioso, tão delicado, a maneira como eles tratam sobre esse tema da solidão na velhice, que é, assim, precioso. É um daqueles filmes, assim, que tu quer colocar uma caixinha e guardar ele para sempre, para rever em outros momentos. Ter esse extraterrestre, porque, assim, no final das contas, um extraterrestre com a sua nave acaba caindo no pátio do Milton e ele acaba desenvolvendo, digamos, aquela amizade, né? Dando ali uma maçãzinha para ele comer, deixando ele consertar a sua nave, sabe? Sendo um ponto de desabafo. Ele é aquele ser que muitos idosos precisam nesse momento, sabe? Uma pessoa de apoio, que te ouça, que te acolha, que não te julgue, que esteja ali. O Julius, que acaba ganhando esse nome pela Sandy, é isso, sabe? E é muito bonito como esses três personagens acabam criando essa amizade e esse apoio em relação a esse extraterrestre, que é fisicamente muito parecido com o que a gente imagina de um ET com a sua nave redondinha. Então, eu gosto muito disso, sabe? Dessa coisa ficcional, quase infantil, em volta desse drama cômico que vive esses três personagens, que vive principalmente ali o Milton. O filme é delicioso, ele tem uma comédia muito pontual e vai fazer com que tu, sabe, sorria até o final. Mesmo, às vezes, trazendo, sabe, algumas reflexões que a gente sente em relação às pessoas idosas que estão na nossa volta e pensar também no nosso futuro quando a gente chegar naquela idade. Eu, se fosse você, não deixava de ver esse filme, porque ele é realmente muito bom, com atuações muito boas. E o nosso ET que chega e vai embora, ele traz sentimentos deliciosos. Então, é um filme, é um good movie muito bom que você deve assistir. Está lá na Netflix. Se você já viu, me conte aqui nos comentários o que você achou, porque eu já favoritei. É um dos meus preferidos já desse ano, assim, que saíram nos streams com certeza. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre venho rapidinho dar uma dica de um filme que está fora um pouco aí do hype, que chegou, assim, de mansinho em algum streaming e que merece que você dê o play, principalmente nessa época do ano aí, de final do ano, de Natal. E, de novo, mesmo sendo um filme que trate, digamos, de um ET e o drama não ser tão enrolado em relação ao que vai acontecer com ele, é um filme que você precisa colocar nessa listinha que só vai te trazer felicidade, bem-estar e uma reflexão muito importante sobre a velhice. Beijos e até a próxima.